Música Ao realizar obras de cobertura, certifique-se de usar equipamentos de proteção como capacete de segurança e calçados de segurança adequadamente. Música Use o equipamento de proteção individual contra quedas em locais onde é difícil de providenciar uma plataforma de trabalho que tenha uma altura igual ou superior a 2 metros. Observe estes pontos ao usar o equipamento de proteção individual contra quedas. Música Dependendo das condições do local e do tipo de construção, são usados andaimes com escadas de acesso. Corrimões e travessões intermediários são instalados na passagem do andaime. Música Se não for possível providenciar uma plataforma de trabalho, instale uma corda principal para colocar a trava de segurança. Ao instalar a corda principal, observe os seguintes pontos. Música Ao trabalhar no telhado, mantenha-se afastado do beiral. Para aproximar-se do beiral, é necessário reforçar a corda principal ou a corda principal vertical, adicional com uma corda de fixação para evitar que se mova horizontalmente. Música Não prenda várias travas de segurança em uma corda principal vertical ao usá-la. Música Quando várias pessoas trabalharem no telhado ao mesmo tempo, é necessário aumentar cordas principais verticais de acordo com o número de trabalhadores. Música Para trabalhar com segurança no telhado, observe estes pontos, que incluem como tomar medidas de prevenção de queda. Música Ao descer da escada móvel, mantenha em mente os seguintes pontos. Música Ao descer o telhado da extremidade superior da escada de um beiral, tenha cuidado para não sair da área diretamente acima do topo da escada, dentro de um metro de largura. Música Desça a escada com equipamento de proteção individual contra quedas, enganchado na trava de segurança, instalado no topo da escada. Música Os seguintes acidentes ocorrem com frequência nas obras de cobertura. Quando o trabalhador estava instalando placas de cobertura no telhado do segundo andar de uma casa de madeira, pisou em falso e caiu na estrada. Música Agora, vamos fazer uma pergunta. Que medidas devem ser tomadas para prevenir tais acidentes? Música Há duas possíveis respostas corretas. Música Certificar-se de instalar andaimes ao redor do prédio. Música Instalar uma corda principal e usar equipamento de proteção individual contra quedas. Música Veja o próximo exemplo. Quando o trabalhador estava se locomovendo no telhado de ardósia, durante a construção do telhado de um depósito, sofreu uma queda através da telha e bateu a cabeça no chão de concreto. Música Para evitar tais tipos de acidentes, certifique-se de cumprir os seguintes pontos. Música Ao trabalhar em telhados de ardósia, providenciar placas de piso para evitar a queda através do telhado. Música Para trabalhar em telhados de ardósia, deve colocar uma rede de segurança, instalar uma corda principal e usar o equipamento de proteção individual contra quedas. Música 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 Música